Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz uma resenha muito legal pra vocês. 4 batons líquido mate da Queen que eu comprei a minha amiga Vivi. Se você quiser saber como ficou a aplicação, qual foi o passo a passo que foi que eu fiz que ficou legal com esses 4 batons da Queen, é só continuar assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 e ative o sininho. ative o sininho. ative o sininho. E ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho.